E aí gente, Hacker Menna aqui. No vídeo de hoje a gente vai mudar o nosso assunto um pouco, né? A gente vai sair um pouco da inteligência artificial, até porque a gente não vai focar nele pra sempre, né? A gente vai... de poucos em poucos, né? Uma hora a gente vai segurando a informação, outra hora a gente vai pro inteligência artificial e vai pulando assim. Como eu terminei lá os vídeos sobre o sistema econômico do Raven Dawn, que é esse jogo aí parecido com o Tibia, que tá dando hype em muita gente aí, eu decidi também fazer outra série de vídeos sobre algo relacionado à economia. E embora isso aqui tenha os dois lados, né? Tanto da parte do sistema financeiro, de certa forma, né? A gente vai falar de partes do sistema financeiro, de transações na prática, né? A gente vai falar de transações, a gente vai falar também um pouco sobre a parte computacional dessas transações. Uma coisa um pouco mais recente, que eu decidi no título do vídeo, colocar Quantum Money. Porque, gente, é que nem filme, por exemplo, Piratas do Caribe 4, né? Tipo, o filme era o nome mal da hora, né? E ficou A Vingança de Salazar. Aí você vê o nome inglês desse Piratas do Caribe em específico, né? Você vê que o nome era muito mais da hora e tal. Então, essa coisa de traduzir termos em inglês, às vezes, soa ruim em português. Então, por exemplo, o significado disso em português é dinheiro quântico, né? Só que quando você vê isso na prática, a gente pensa, nossa, parece uma coisa tosca, né? Dinheiro quântico. Aí você pensa num, sei lá, em algo totalmente grotesco. Mas isso aqui é uma coisa muito conceituada. Já tem muita pesquisa relacionada a esse assunto. E eu vou tentar trazer algo um pouco mais acadêmico, mas o mais simples possível. Eu vou tentar só focar em imagens, pra não ficar muito pesado. Porque esse assunto, ele não é difícil. A parte matemática é totalmente simples e eu não vou focar nela. Mas, enfim, dinheiro quântico. Lembrando que quando a gente diz dinheiro quântico, a gente quer estar dizendo de formas de usar hardware. Hardware que simula computação nesse estilo, né? Normalmente, computações quânticas, no momento, elas são feitas tanto da parte clássica e da parte quântica, né? Então, você tem computadores clássicos ou partes do sistema que é clássico e partes do sistema que é quântico. Normalmente, principalmente a parte de interface, assim, ela é mais a clássica, né? Quando eu digo clássica, é dos computadores atuais, do modelo atual, né? Modelo Von Neumann. Todos os celulares e os computadores que você tem, videogame, é todo modelo Von Neumann. Que é a arquitetura de memória e processamento mais comum, né? Usando somente as propriedades da luz comuns, na época, né? Pra fazer o sistema que a gente tem. E eu queria começar, antes de a gente ir pra parte prática, né? Que vai ser um pouco mais complexo. Eu queria começar com algumas referências, né? Aqui de Platão. A maior riqueza é viver contente com pouco, né? Então, por que que essa pesquisa é interessante, né? Será que é que nem criptomoedas, né? Porque, normalmente, a gente pensa em criptomoedas, a gente pensa numa coisa mais, tipo, sei lá... Coisas mais para os ricos, enfim... Algo que as pessoas mais pobres talvez não usem. Mas, não é isso. A gente quer um sistema que... O objetivo de quantum money, de dinheiro quântico, na prática, né? Em português. Eu acho que o objetivo mesmo é criar um sistema mais seguro de transações. Não só da criptomoeda, ela em si, ela tem várias falhas que, sinceramente, gente... Individualmente, talvez nem tanto, mas... O tanto de exchanges que já foram hackeadas é um número simplesmente absurdo. O número de dinheiro já hackeado. Então, a criptomoeda, ela não é tão segura quando parece. Então, deve haver formas de fazer tanto dinheiro comum quanto criptomoedas para ficarem mais seguros. Então, a questão é que essa frase aí, eu queria dizer que... Essa aplicação que a gente vai ver aqui, também pode ser usada para o sistema como um todo. Não só para uma coisa, tipo, frufru para se usar. Como a gente vai ver mais para frente. Outra frase bem parecida, né? Agora, de Paulo de Tarso, né? Que eu reconheço muito mais do que Platão. Você estar abatido e também ter abundância, né? Então, é uma coisa. Ser contente com pouco, né? Aí, citando a Filipenses 412, né? Então, é essa questão de estar contente, né? É questão de, tipo, o modelo econômico atual, né? Transações, enfim. Ele tem várias falhas que permitem que pessoas, tanto com dinheiro ou sem dinheiro, né? Às vezes, tem os dinheiros extraviados através de clonagem de cartão, através de clonagem até... Por exemplo, eu vou explicar de uma forma bem simples, mas, por exemplo, clonagem... Tipo, de duplicar a sua transação, né? Duplicar a transação de outra pessoa e conseguir usar o cartão dela também é um problema. Então, duplicar transações, colar cartão... Depende até extraviar dinheiro do banco através de ATM, né? Então, se conseguir acesso às senhas e coisas relacionadas à pessoa e conseguir fazer compras, retirar dinheiro do caixa eletrônico, enfim... Várias coisas que estão do lado da parte não criptográfica, porque quando a gente vê a criptografia atual, ela é resistente. Só que o problema não é a criptografia atual. O problema é que tem formas de você burlar o sistema, né? Para você conseguir abusar dele. Então, é isso que é colocar na cartão de crédito. Hoje, por exemplo, um esquema de colocar na cartão de crédito mais comum, MagicCard, por exemplo, você criar sites falsos, né? Fazer de alguma forma que a pessoa tenha acesso a esses sites através do WhatsApp, e-mail, enfim... A pessoa entrar nesse site falso, por exemplo, da Amazon, que parece a Amazon, né? Que parece outra site de compra, a pessoa colocar os dados e... É assim que se faz com na área de cartão, né? Então, é um problema sério. Então, resolver isso é um problema de segurança... Assim... Todos os países do mundo sofrem com problema relacionado a cartões, relacionado a transações, tanto com bitcoins, tanto com... Que está menor, né? Tanto com transações tradicionais. Cartão de crédito, enfim... Ou seja, como for. Então, é... Muito... E cada vez mais o sistema financeiro de transações está cada vez se movendo mais para a parte computacional, né? Na parte que só os sistemas computacionais que fazem as transações rolarem, né? Em vez da forma de tradicional. Dinheiro na mão, enfim... Dinheiro vivo. Enfim... É... Então, eu creio que esquemas de computação... É... Usando... É... De certa forma, esquemas computacionais... É... Quânticos podem... É... Talvez... Melhorar esses problemas, né? No sentido de arrumar esses problemas, de certa forma. Embora a gente vai ver que não é tão simples assim. Então, vamos para a parte de complexo, né? Eu quis dar uma introdução mais crua primeiro. Então, a gente vai para a parte complexa, assim, muita matemática. Então, as partes em inglês eu vou lendo aqui, então, só me ouça aí. Então, o primeiro... Vou citar muito artigo aqui, muito. Mas... É... Eu vou ligar aqui no canal, mas não é mais simples. Para mostrar o problema, de certa forma, eu queria mostrar esse propósito de projeto, né? Não é um artigo. Isso daqui é só um propósito de projeto que provavelmente vieram para o supervisor deles, alguma coisa assim. Do Pala Agaval e do Saki Sharma, né? Então, propósito de projeto relacionado a dinheiro quântico, né? Quanto o money. Na introdução, eles vão falar da questão das transações clássicas, né? Que envolve exchanges, né? No caso, pode ser o banco, pode ser uma exchange de criptomoedas, enfim. Um terceiro que vai agir como mediador entre transações. Então, todo sistema de transações, a gente tem um mediador. Quando a gente fala de algo computacional, né? Então, você não vai fazer um... Você não vai criar um aplicativo para você fazer transações para comprar coisa no mercado, não. Você vai comprar uma casa de crédito. Então, esse cara é o terceiro. E esse terceiro tem a ver com o banco, enfim. Então, tem toda uma cadeia de... Um ecossistema relacionado às transações que você faz no dia a dia. Quando você usa o Pix, quando você usa qualquer outra... Qualquer ferramenta para... O Nubank, enfim. Qualquer ferramenta de transações tem no terceiro. Aí você escolhe o que você quer. Se brande, bradesco, tal, enfim. Mas a questão é que tais transações, né? Elas têm certas características que mostram... Mostram a adoção relacionada ao sistema de banco de notas bancário. O sistema bancário. Enfim, a questão que eles querem trazer aqui é o conceito de dinheiro quântico, né? Quantum money é um conceito totalmente análogo ao dinheiro clássico, né? Implementando o sistema quântico. Que tenta, né? Ter características similares àquelas de dinheiro clássico. Embora através de proteções maiores. Contra qualquer tipo de ataque relacionado ao sistema. Qualquer ataque que possa prejudicar o cliente, né? Então, basicamente, é uma forma de você... A mais, uma camada a mais de proteção... A transações e a... A você guardar, no caso, o dinheiro, né? A gente vai ver também isso usando cartão de crédito. Um sistema teórico, né? De cartão de crédito usando algo parecido com isso. Que tenta fazer a segurança ficar melhor. Uma coisa que eu não vou citar nesses posts, mas vai citar agora. Se você quiser pesquisar mais sobre. Porque eu não vou falar nessa série. Talvez em outra. É sobre a teoria quântica de não clonagem, né? Ou No Cloning Theorem. É teorema da não clonagem, né? De que é impossível que alguém clone informação passada. Usando o hardware ou meios quânticos de passar informação. Então, é basicamente nisso que se baseia essa questão do dinheiro quântico. É de você não conseguir, de nenhuma forma, sabe? Saber o... O dado da pessoa, nesse caso, né? Embora tenha formas de você quebrar esse sistema, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Então, era isso. Foi uma introdução. E é um conceito bem complexo. Não é algo simples. Mas eu vou tentar falar da melhor forma. Então, resumindo o que é esse conceito de dinheiro quântico. É basicamente mais uma camada de proteção. Pra transações. Pode ser usado no caso de crédito, no futuro, enfim. Não que vai vir mais pra frente. Mas é uma maneira melhor. Uma... Pelo menos teoria católicamente, né? De proteger dinheiro. Porque não vai ser só a base criptográfica. Vai ser uma outra camada de proteção. Pra... É... Que poderia ser usada em criptomoedas. E talvez em dinheiro comum. Talvez as pessoas podem dizer. Mas talvez esse daí seja inútil. Não vai fazer o sistema ficar melhor. Mas, enfim. É algo que a gente tem que ver na prática, né? E depois tomar decisões. Então, era isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.